E olha, um homem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Tupi Paulista. A batida foi entre um caminhão e uma caminhonete. Segundo a polícia rodoviária, o motorista da caminhonete, que era morador de Pauliceia, bateu de frente com um caminhão com placas de Votuporanga. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. Marcos Barbosa, de 39 anos, chegou a ser levado para um hospital em Tupi Paulista, mas não resistiu aos ferimentos. O passageiro de 43 anos ficou gravemente ferido e foi levado para Dracena. O motorista do caminhão de 63 anos nada sofreu.